Fica a Dica E a bermuda é uma peça essencial no guarda-roupa masculino, ainda mais aqui na nossa região que é sempre muito quente E nas últimas estações a moda tem trazido a bermuda estampada E eu tenho certeza que muitos homens e muitos seguidores aqui do quadro Fica a Dica tem dúvida na hora de usar essa peça E é sobre isso que eu vou falar hoje, colar com a minha parceira Gemma Keren Mais uma vez aqui no quadro Fica a Dica, vou me ensinar a você a usar a bermuda colorida, não é isso G? É isso aí, hoje eu estou participando aqui mais uma vez com o Gustavo, consultor de estilo do programa Giro Cidade E hoje o tema é para os homens que sempre gostam aí quando a gente traz assuntos de modas para eles Então hoje nós vamos estar falando sobre bermuda E a primeira pergunta é, qual estampa que está na moda? Gente, a gente tem algumas estampas que estão na moda hoje, são as florais, as com folhagens, as com animais Essas bermudas bem assim, cara de Havaí, sabe? Tipo a sua camisa Tipo a minha camisa, hoje ela está com folhagens, isso é uma tendência hoje em dia da moda, né? Trazer essas referências Então assim, folhagens, animais, folhas, isso tudo está na moda, isso tudo são as bermudas da estação E veio para ficar, viu gente? Isso vai ficar um tempo aí na moda Então vale a pena você investir na sua bermuda com essa padronagem, essa estampa Tamanho e modelo também contam na hora de comprar? Sim, com certeza, Gemima O tamanho ideal para você comprar sua bermuda é aquela que fica um pouquinho acima do joelho Porque ela é a mais moderna, é a maneira mais correta de usar E legal também é você comprar uma slim, sabe? Aquela que não vai ficar sobrando pano Sim Então a segunda dica de hoje é bermuda acima do joelho, que vai ficar muito mais estilosa E também numa versão mais slim, para não ficar sobrando aquele pano do lado Mais slim é mais justa, né? Mais justa, isso, exatamente E como combinar, Gustavo? Então, como você colocar uma bermuda dessa, ela vai ser a peça principal do seu look Exatamente porque ela é estampada, ela é chamativa Então é aquela regra que a gente sempre fala aqui no programa, é a regra da compensação Se eu coloquei uma bermuda estampada, o resto do meu look, com certeza, vai ter que ser mais neutro Eu aconselho você a colocar com camiseta branca, básica, camiseta preta Se você quiser deixar o seu look mais chique, porque tem como você usar essa bermuda colorida E deixar um ambiente, ir num ambiente mais, um jantar mais chique que você tem aqui Você pode usar, você pode colocar com camisa, você pode dobrar a manga da camisa Fica bem bonito, eu já usei esse look e fica bem legal E agora, como é calor, verão, férias, eu acho que super combina mesmo Pra quem vai viajar, que vai pra praia Super legal pra você ir jantar, pra você passear a noite na praia, é bem legal Então, a pessoa que vai viajar, anotem essa dica Porque eu tenho certeza que lá na praia vai ter muitos homens usando esse look Sim, eu acho que, alá Silvio Santos, ainda não dá de arriscada, não? Não, o Silvio Santos é o único, né? Permuda estampada, com a camisa estampada, deixa só pro Silvio Santos Só pro Silvio Santos, isso aí, só ele pode, né? Silvio Santos tem licença poética pra usar É o que eu falei, a gente tem que usar a compensação Se eu tô com uma bermuda estampada, igual hoje eu tô com uma camisa estampada Então, a peça principal do meu look é a minha camisa Imagina se eu tivesse com uma bermuda estampada, com desenho, com... É, as pessoas iam falar, tá um carnaval, né? Tá um carnaval, então assim, eu tô com uma calça jeans básica, um tênis branco Justamente pra equilibrar Então, você tem que fazer essa compensação Então, usei a bermuda estampada, peças neutras Principalmente camiseta branca, preta, vai sempre ter muito bem aí, não tem erro Então, fica a dica aí Fica a dica Outra dica, então, é quem é que deve evitar esse tipo de peça? As únicas pessoas que devem evitar esse tipo de peça Porque geralmente essas bermudas já tem aquele tecido mais molinho Meio parecido com um taquitel, enfim Aquelas pessoas que tem as coxas muito grossas Que vai andando e o short vai subindo, sabe? Que vai empacotando ali Pra essa galera, infelizmente, não favorece esse tipo de peça Então, é legal você comer um jeans, talvez, né? Que seja acima do joelho, vai ficar legal Slim também Mas aí, evitar esse shortinho de malinha, né? Porque ele vai começar, a sua perna vai começar a engolir E vai ficar estranho E você não vai ficar confortável Ok, e a nossa última dica é onde usar? Gente, é uma peça totalmente casual, né? Então, lugares casuais Ir no shopping, ir no cinema Passeio com os amigos, jantar com os amigos É o que eu falei, se você quer deixar um pouquinho mais chique Você pode usar com camisa E legal também, a gente vai combinar com tênis branco Se você usar com camisa, você pode combinar com mocassinho Hoje em dia tem vários mocassinhos aí Bonitos, modernos, né? Não só de marca, mas as lojas populares também tem Né? Você vai procurar, você acha Então, assim, lugares casuais, gente, né? Não vai na igreja Não vai numa sessão solene, num casamento Não vai caber a bermuda Mas um rolê casual, principalmente agora em férias Verão, calor, o pessoal que viaja Tá super liberado Super na moda, é uma peça que veio pra ficar Eu falo, se você não investiu ainda numa bermuda Nessa padronagem que eu falei É o momento de você comprar a sua agora Então, homens, 2019 começando Que tal dar uma inovada aí no guarda-roupa Já pega essa dica de hoje, né? As pessoas falam assim Ah, eu não vou usar Porque chama muito a atenção Aí você começa a usar Você coloca uma camiseta branca Coloca uma camiseta preta A hora que você vê Você já tem vários no guarda-roupa Eu comecei assim Ah, será que eu vou usar? E aí eu tenho vários shorts, assim Várias padronagens, né? Dessas de folha, de animais Enfim, é bem legal Tá na moda Eu tenho certeza que você vai arrasar E com as dicas que a gente deu hoje aqui no programa É isso aí Espero que vocês tenham gostado E arrisquem É isso aí Se você quiser mais uma sugestão de pauta Tá com dúvida de usar alguma peça Ou quer que eu entreviste uma outra personalidade Aqui da nossa cidade É um profissional da área da saúde Educação, enfim Manda lá pelo meu Instagram Que vocês já conhecem Que é o arroba Gustavo de Oficial Ok, Gustavo Adorei mais uma vez participar com você Eu também Amo estar sempre aqui com você E com o nosso público Do Giro Cidade Do Quadro Fica a Dica É sempre uma honra, viu gente? E esse foi mais um Fica a Dica de hoje Fica a Dica